e aí galera mais um vídeo agora demonstração agora vou demonstrar pra vocês aqui a versão light da tc gta brasil que foi compartilhada aqui pelo site da mix mods no vídeo anterior eu comentei aqui sobre essa atualização que eles fizeram tá tá aqui eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aí embaixo aí para vocês fazer o download tá e ver mais notícias aqui e vou demonstrar pra vocês a versão mais fraca para pc para pc fraco e notebook e por aí vai não é para android tá que temos gta light aí que o pessoal fala que é para android mas não é isso aqui eu não sei se futuramente vai ter ou não para android eu não pesquisei aqui com ele está mais qualquer coisa se perguntem para eles aqui e a versão light para pc fraco eu já fiz o download essa primeira opção de link eu já fiz 350 mega tá tem outra opção aqui caso não consiga fazer e eu vou demonstrar ela então já fiz o download está aqui cadê não aqui será que é a versão full que eu já demonstrei nos vídeos antigos meu tá então eu vou demonstrar a versão light que é a mais leve de todas para vocês que querem ter um gta mais modificada mas brasileiro para poder fazer seus videozinhos aí bacaninha pode até adicionar algumas modificações tá não tem tantos bugs ela é mais estável então vou abrir aqui meu gta praticamente está original zinho não tem modificações tá só algumas coisinhas básicas e e a instalação é simples fez o download pasta do modo de loader joga a pasta aqui dentro e já era início o jogo tá vocês tomem só cuidado para ver aí ó aqui ó aqui nesta pasta aqui ó terceiros e sim e se 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 você já tem esses arquivos aqui tá tomem cuidado também adicionar ao adicionar novas modificações aí para não entrar eu coloquei o gta diferente não é essa daqui a versão descontinuada é essa daqui ó brasil light ó é essa versão vocês tomem cuidado aqui nessa pasta aqui ó brasil light aqui ó terceiros ó tem muitos arquivos tá tem as opções aqui de caso a tela pisque tudo mais né o que você pode estar fazendo o e script tudo então tem muitos scripts aqui que vai modificar seu gta ver se você não tem alguma coisa já instalado tudo mas normalmente não costuma travar não tá só me travou com o hangdol que tinha instalado essa versão do hangdol aqui ó de dois script cléo e dois script um deles é o ase e aqui cléo me travou com esse hangdol aqui tá então se tiver hangdol aí vocês removam então ou faça como o site lá explica para fazer no gta sanders original zinho aí depois você vai adicionando suas modificações então já adicionei vamos fazer o primeiro teste aqui de como tal aperta continue aqui e vamos fazer demonstração rápida só pra gente ver o que tem na versão descontinuada que a versão full mais completa eu já fiz os vídeos aí anteriores só jogar no meu canal aí ó gta brasil tc que eu já demonstrei uma grande parte do cenário já modificado tá se tiver alguma atualização é coisa não muito grande assim coisa mínima então começar sempre o novo jogo ó racionais então vocês já percebe que tem áudios novos aí como foi dito lá vai ter novo som da polícia do de ganks não é 100% ainda é não está alterado 100% o áudio das pessoas mas já tem uma grande quantidade então vamos iniciamos aqui com carlos aqui com uma nova roupa aqui ó eu estou utilizando o o nb séries né que é o os efeitos gráfico mmg e 3 que é o que adiciona esses reflexos solares magníficos tá então só o mmg 3 trabalha com esse tipo de de modelagem aqui no cenário tudo mais por isso que o carlos está com a estrutura quadriculada quadriculada aparente porque tanto o mmg 3 do matt mcfi quanto o outro lá o direct x sa 2.0 faz esse efeito na textura do dos modelos 3d aqui do jogo tá mas nada que vai atrapalhar seu jogo tá porque o carlos aqui é tão leve que ele ficou assim os polígonos dele é muito leve tá então estamos aqui no cenário seja inicia quase que no meio de de los santos temos veículos novos todos muito leve está muito leve isso aqui muito leve mesmo o pessoal na bicicleta algumas placas aqui também modificada aqui pontos de ônibus quase tudo os outdoors banners placas pichações quase tudo vai estar em português praticamente quase tudo uma coisinha ou outra ali vai estar original mas a maior parte está em português vamos pegar que os veículos aqui ó o áudio aqui ó das rádios ainda não ainda são originais deixa eu desativar aqui são originais tá mas mas provavelmente futuramente vai haver modificações de rádios brasileiras né e por aí vai então aqui o light você vê que as ruas estão como ruas brasileiras tá repare que como aqui no brasil a maior parte dos bairros não tem faixas assim ó tá vendo que a rua sem faixa é isso mesmo tá tem só uma lombada mas em áreas urbanas assim então você que se vira aí para poder entrar na linha e os postos de combustível aqui ó da petrobras posto br com os preços e tudo vamos ver se está barato aqui ó a grid 3 ó tá no preço o etanol 243 vixi está exatamente o mesmo preço de agora aqui daqui de onde eu moro tá assim exatamente esse preço aí álcool 3 e 40 e pouco e o na aliás a gasolina 3 e 80 e o álcool 2 e 45 e olha só todas as paredes esses bans de lojas estão em português tá aqui na versão light foi retirada algumas coisas que para poder também deixar mais leve também foi retirada aquelas placas de sinalização de pares acione isso daí vai ser mais pra frente adicionado na versão aí você vai encontrar essas sair lá na versão full vai ser adicionado vamos ver o que que vai ser daqui pra frente né como eu disse no vídeo anterior a este o o progresso de criação deste desta tc está sobre nova direção que é o júnior agora uma coisa que eu não demonstrei que eu acabei de ver aqui parecendo mosquitinho é isso ao cara pessoal falando em português isso que eu achei incrível olha isso o tênis jogado na rede elétrica isso isso aqui ó os pequenos detalhes como eu sempre falo nos meus vídeos os pequeninos detalhes é o que deixa o jogo mais rico né a olhar se jogar a sensação de você tá realmente jogando uma coisa totalmente diferente do que você já conhece olha o sapato olha só isso que é incrível né e assim eu espero que seja essas placas aqui algumas tenha das lombadas mas aquelas outras placas já foram removidos aqui dessa versão light não há necessidade de manter as para ficar pesando né então para quem tem um pc fraco e um notebook também aí de baixo rendimento pode estar testando de boa para ter mais ou menos uma noção do que poderia ser a a terceiro né não é definitivo que a terceira que eles vão produzir a partir de agora de 2019 em diante seja ainda essa versão igual tá aqui eu espero que eles modifiquem tudo como por exemplo aqui ó eu espero que todas essas casas aqui ó sejam modificada tá todas essas casas aqui porque você chega no ambiente seguinte aqui você vê que é que ainda é sandras isso aqui é a versão light tá mas mesmo na versão full você ainda vê umas casas assim que é a vez da casa mesmo se alterando a textura colocando as uns uma textura de tijolos aí nas paredes você vê que a estrutura 3d da casa o design da casa é algo de são andres né e não é isso que a gente tá querendo a gente quer ver igual demonstrei lá no bairro que está atrás dessa rua do mapa aqui a casa do cj está perfeito bem brasileira mesmo daqui ó isso aqui é brasileiro também retirou a madeira daqui ó que ficava aqui no portão portão tá bacana ele deixou aqui mas eles eu recomendo retirar isso aqui por causa disso aqui ó ó pá não tem essas madeira aqui outra meu deus dá um chute aqui é um chute que derruba que quebra cara as mulheres são brava hein e aí tá sai para lá ó ó detalhe design do corpo dessa mulher bem brasileiro mesmo tá vendo as esquina eles estão trabalhando nos pedestres você vê que o corpo dela é um é um corpo bem no perfil brasil mesmo né o quadril largo bunda grande e por aí vai vai daí as mulheres são bruta em ó pronto todo mundo aqui é bruta agora vai me atrapalhar e agora todo mundo vai querer me atrapalhar vem então como eu tava mostrando aqui ó deixar sem isso para poder aparecer uma parede ó com grafite a vegetação não há necessidade dessa madeira aí aqui se portão colocar igual aquele portão ali vazado dá para colocar que eu já vi mudar a textura e tudo e essas casas aqui eu espero que daqui para frente eles têm alguma idéia para essas casas aqui eu não sei talvez eles vão remodelar fazer essas casas de sandras não adianta mudar a textura você vê que o olho já reconhece a estrutura 3d que é sandras e o que a gente quer essas coisas novas aqui ó que nem essa cesta de lixo olha só isso aqui não existe em sandras aqui é brasil por isso aqui ó cesta de lixo o isso aqui no cenário também o mais simples que seja o bubo tampa de bueiro ele caprichou aqui no no degrauzinho aqui da da calçada essas rampinha próprios muitos próprios espalhado aí de maneira que fique leve o cenário tá que nem sacos de lixo esses bituca de cigarro a marca de cigarro aí ó esses carros aqui com certeza vai ser alterado por carros velhos né que nem uma uma fusca que eu vi ó tipo essas casas aqui ó essa aqui já está modificada tá vendo tem uma rampa você pode entrar ó preferência por casas entráveis assim desse dessa forma como esta de forma livre sem entrar livremente sem ter que passar por aqueles pontos amarelos aqueles ícones ó a mesa aqui tem até um redor e ver aqui bacana em a garrafa dentro do do cooler aqui ó e você tem acesso tá vendo por mais simples que seja fica legal fica legal também não precisa encher fazer os degrau perfeitamente para ficar pesando nos polígonos faz uma rampa reta e uma textura assim para enganar já era tá ótimo subiu dá para enganar então eu espero isso daqui tá isso aqui é apenas uma opinião que eu gostei tanto dessa desse projeto que a gente fica imaginando né isso que é legal e depois quando eles vêm com o negócio pega você de surpresa você imagina que é uma coisa e é totalmente outra isso que é legal pega você de surpresa ó a bola de pasquete aqui ó então nessa versão light aqui você pode deixa eu fazer o teste é não é não tem save então ele criou um próprio save em mas você pode você pode carregar saves mas aonde ele agora calma deixa eu ver documentos gta sanders aqui ó agora eu não sei não sei não digitar porque eu tenho aqui meus saves mas os saves que foi que forem do 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 de deixa eu ver gta 5 não não sei não diga onde foi criado os saves para mim colocar um saves game já já completo por exemplo um jogo aqui novo não sei onde é que pode estar aqui é o play aqui é a base do jogo modos texta data cleo bom não sei porque eu tive que reconfigurar tudo a primeira vez que eu instalei aqui o mod eu tive que reconfigurar que eu utilizo o controle de play 2 eu tive que reconfigurar tudo porque ele não utiliza o as configurações do do seu próprio gta que já tava instalado tá então save game aí mas é possível fazer as missões ó tem os ícones aliás eu iniciei um novo jogo não iniciei era esse que é possível não não é possível fazer as missões desativado apareceu essa moto aqui ó ó já tive a rádio vamos ver se aqui olha aqui os próprios aqui ó lixada que eu havia falado a casa do cj ficou top janelas brasileira corredorzinho aqui ó grafite aqui ó ó dá até pra pular um muro aqui da casa do cj o fundo da casa com as roupas ó ficou ficou legal porque agora é aberto tá vendo muito bacana isso aqui aqui seria a casa ó pessoal já conhece quem já tá por dentro aí essa daqui é a casa do do com pouco de informações né olhando os vídeos do do essa é a casa aqui ó do geneilso santana nosso amigo aí parceiro do canal e com poucas informações tudo que eles pegaram lá no facebook nos vídeos que eles viam né hoje os vídeos do geneilso lá brigando com os pardais talvez pessoal crie aí um mod aí de matar pardal matando os pardais aqui ó que fique cantando eu acho que se ninguém fizer eu faço o geneilso aqui eu tenho a skin do geneilso que eu tava fazendo pra ele eu tenho que terminar ela né porque eu tive problemas com o meu pc tô renovando tudo por isso que agora e depois de muito tempo que eu estou voltando a trazer novos vídeos mas essa aqui é a casa do geneilso santana quem não conhece o geneilso santana então não conhece nada de do mundo de gta sanders porque o mundo de gta sanders está ali em volta a do geneilso santana o a foto ali do do júnior ali ó espetado aqui ó como um alvo mano muito legal as idéias dos caras é muito boa o quadro spiderman você tem que estar e é assim tem que estar é anos e anos né é um negocinho de atrás isso daí é de anos e anos você tem que estar envolvido com gta sanders de anos e anos então como eles não têm a noção ainda não não sabe endereço então eles fizeram aqui mais ou menos como eles imaginavam ser a casa do geneilso né e a casona hein a casona grande aqui hein então e eu gostei bacana uma homenagem bacaninha aí tá hoje em dia tá todo mundo de boa graças a deus geneilso aí um abraço pra ele se estiver vendo o vídeo aí um abraço de neilso e tá aí ó então aqui ó continuando temos a unidade básica de saúde aí ó e aqui ó aquela aquela área mais modificada que eu mostro nos vídeos tentar colocar de dia pra mostrar melhor que eu gostei ó deixa eu ver se tá por aqui ó aqui ó não tem ó essa área aqui onde eu estou não tem é esse outro quarteirão aqui ó o que eu quero ver no gta né ó isso aqui olha só que legal ó a casa sendo construída a construção né eles levantando ainda um muro aqui na planta tudo tá vendo tá vendo é isso aqui que eu quero que eu gostaria na minha opinião que eu gostaria de ver é esse tipo de trabalho no sandras pelo menos aqui nesse mapazinho aqui de los santos aqui não precisa se tiver condições né de levar por o mapa inteiro em sanfierrez la aventura beleza mas conseguir fazer isso aqui desde aqui na região da glove street nossa ficaria espetacular este ambiente brasileira fazer isso essa modelagem de de casas né nem que seja coisa reta simples básica com as texturas igual por exemplo que tá essas daqui ó você vê que são quadrados retas casa sem muito sem muita muitas estruturas poligonais as coisas retas assim ó apenas com janelas e porta e as texturas fica perfeito não precisa ser algo tão caprichado igual é aqui essa casa de de original que é cheio de polígono que nem aqui ó tem escada tem entrada tem um ral redondo tem tudo igual de sandras ou esta outra aqui que é cheio de de polígono aqui na estrutura não precisa disso algo mais básico reto mas com cara de brasil ficaria bacana isso aí eles sabem fazer eu que tô querendo dar uma desperta aqui mas mas eu não sou bosta nenhuma tá eu tô tentando expressar a minha opinião aqui de forma que vocês aí entendam que isso aqui é o que eu fiquei espantado fiquei espantado quando eu vi isso aqui ó olha só parece que ele quer outro jogo você não fala que é gta isso aqui e eu gostaria de eu gostaria de ver isso já pensou olha só que legal você vê a estrutura quando você bate o óleo você não reconhece nada de sandra você não reconhece nenhuma nenhuma casa de gta sandra você vê que é outro jogo então gostaria disso aqui ó por mais simples que esteja né porque fazer algo tão trabalhado assim tá muito bem trabalhado isso aqui você vê conforme você vai andando você vê que tá muito trabalhado ó por mais simples que seja os detalhes que nem aqui ó essa caixa aqui que eu não sei o que é mas você vê que é bacana tem as caixa de correio ó o bar do fernando tá tem aqui ó funilaria e pintura os portões com os pichações paredes velhas ó mais simples que seja muda completamente a visão ambiente do jogo isso ficou incrível e aqui é a versão light em então essa versão aqui tá tá mais estável tá você pode adicionar modificações ó tem um fusca aqui que tava sendo depenado aqui que tá flutuando então mas tá aí ó um fusca flutuando ali né mas daí é consertado tudo depois ó perfumaria moça bonita tá vendo ó você vê que que tá bem brasil mesmo ó os portões que você vê ó bem brasileiro ó tem até uma garagem aqui ó olha aí você entrando ó tá aqui tem uma parede invisível aqui mas é só dentro dessas casas não nas ruas não vai ter não pelo que eu vi cesta de lixo e outra coisa legal ó ele fez um esquema bacana que você vê através do portão você vê que tem um fundo da casa lá ó a porta tá não é apenas uma textura você vê um fundo da casa ó tá vendo as portas lá no fundo através dos portões ó isso é legal simples mas top hein a varanda ó olha essa varanda aqui ó como tá top essa casona aqui ó da igreja de cristo perfeito né e isso aqui é só um quarteirãozinho pequeno tá essa daqui já está muito mais já está bem mais remodelada essa daqui ó é bem estilo brasileiro o cara começa constrói um constrói a base de a base de da casa de baixo depois depois com o tempo que vai morar alguém com ele e constrói a base de cima que não tem nada a ver com a casa ó faz umas gambiarra onde até acabou desabando um dia desses aí que eu vi num fuso com uma casa parecida com essa daqui ó acabou desabando porque porque um projeto mal feito né deixa eu ver uma coisa aqui ah tem um portãozinho aqui ó dois portões aqui ó de entrada bacana hein olha o detalhezinho aqui na coluna aqui ó lateral dos tijolos ó tá vendo textura aqui ó do chão variando tá vendo entre asfalto e essas essas pedras quadriculadas aqui então a versão light tá funcionando perfeitamente não travou ainda aí tá não tem travamento ó tá 40 fps mesmo utilizando o nb series pesadíssimo que é este mm g3 aqui você pode andar com os veículos de boa que não tem paredes invisíveis tá vendo na versão full aqui tem umas paredes invisíveis e tudo mais ó aqui não na light aqui tá de boa você pode jogar de boa só que não vai ter aqueles prédios altos tá talvez as paredes invisíveis sejam por causa dos prédios altos eles que costumavam adicionar e é isso aí galera vou não vou render muito não olha que olha que detalhe bacana aqui ó ali é o relógio de água deixa eu tentar entender aqui atrás de uma grade ó um portãozinho aqui tem uma oficina bacaninha ó e por aí vai tá vendo consegue andar de boa aqui na versão light ó então que é esta é a versão recomendada para quem quer deixar instalado no gt aí fazer as coisinhas ó essa visão aqui que bacana também ó bem quarteirão brasileiro né cara com a areia aqui ó os pedregulho e por aí vai e também só para finalizar aqui a parte de do mapa em sano fierro também vai estar traduzido todos os os banners placas e etc para o português tá ruas texturizadas também ó texturas de casas também aqui a maioria as calçadas ó fica um ambiente mais brasileiro claro que a estrutura do cenário desses prédios que você vai reconhecer que é de sanders original então é aquilo que eu tava falando espero que eles eu espero que dependendo de como vai ser agora em diante né sobre nova direção o projeto talvez talvez eles mudem esse daqui eu não sei eu não conversei com ninguém lá né mas talvez eles mudem deixa eu ver se tá com cara de brasil eu não tô me sentindo no ambiente brasil aqui não apesar de se tá vendo não consigo me sentir porque eu sei que aqui é é um ambiente mais americano né mas se eles forem trabalhar em san fierro ia ser bom se eles remodelassem também essas estruturas aí ó desses prédios e casas aqui colocar mais um uma área mais nobre né porque tem muitos prédios altos grandes aqui então mas aqui tá mais originalzinho não tem aquela remodelagem igual acabei de mostrar anteriormente aí aqui ó deixa eu ver como é que tá com as lojas que eu sei que tem lojas que estão em português aqui também por exemplo aqui ó loja de 1,99 tudo é barato pastelaria do rodrigo mas esses prédios que tá acima embaixo beleza mas os prédios acima com esses quadriculadão aí não tá com cara de brasil você vê que essa andreas fosse um prédio reto sem muitas polígonos coisa reta com algo com a textura de daqueles prédios de cair nos pedaços igual que tem lá no centro do no centro de do de são paulo do rio de janeiro tanto faz ia ficar mais bacana ia ficar mais leve do que esse prédio aí cheio de polígonos ia ficar mais bacana também só que aí eles teriam que mexer aqui nessas árvores aqui central dependendo do bairro que ele fosse deixar parecido né ainda bem que eles não colocaram o nome nos mapas que as vezes montam tipo querendo deixar igual são paulo e depois que termina tudo fica aparecendo rio de janeiro aí eles colocam os nomes dos locais diferentes né a parede aqui e las venturas também vai estar com as partes texturizadas novas também aqui na versão light vamos ver aqui o que é aquilo ali acho que aquilo lá um quadrado azul abaixo do mapa como por exemplo olha aqui ó estacionamento altura máxima nas placas tá vendo tá em português aqui eu acho que aqui cairia bem a ideia de colocar como se fosse são paulo não sei centro de são paulo as avenidas né a eu não sei vamos deixar eles fazendo não tem que dar palpite não sou eu que estou lá então deixar eles então aqui também vai ter lugares traduzidos em português tá aqui a casa de jogos e tudo mais e é isso aí galera o link na descrição para quem quiser testar aí tá atualizada essa versão light 2019 para vocês fazer download e instalar aí no seu notebook ou pc beleza então então fui e aí e aí